Comodam porque eu vou na prada, gasto sem calça de uma lapada E levo minha filha que é mal educada Primeiramente, bom der Bom der Estão prontos pra hoje? Já né? Estão? Aham, aham, aham Mas comparado Olha como em paz, sem direta, sem nada, todo mundo em paz Quanto as considerações de vocês pra esse jogo do Jajá Tu acha que quem vai levar o jogo hoje? Team Bé Team Bé Tem alguma coisa a falar, Sr. Ficha? O que? Alguma coisa a falar? Não, não, mais tarde eu respondo Ele já começou com a bola ali, ó Eita, eita Carvalho É que eu tô em casa aqui, esquece É muita calma que ele transmite, então Eu tô dançando o pai, mas acho que ele vai perder Porque ele tá muito ruim Mas parece que ele nasceu, pai, isso, meu filho Ele tá assim, ó, um queijo muito em pé Mas ele tá tranquilo, não? Tá tranquilo mesmo, pai do senhor Boa, Bê Mas não é assim que perde Não é assim que perde, por favor Eu vou ganhar a volta dando embaixadinha aí, ó Eita, a piscina tá aguardando Tá tenso aqui Esqueci até do fartura, gente Todo mundo já comeu Tem um ovinho, tem um franguinho Tem uns docinhos, uns pãozinhos Porque isso aqui na minha terra chama fartura Eu digo farsa, diz o quê? Tura! Aqui é a festa da madrinha De um M, tá? Festa de quê? Festa de fada Entendeu? Festa de uma fada Quer uma fada madrinha? Aqui um M dela de um milhão Ó E aqui é a festa da gatinha Festa de quê? De uma gata Eita Tadinha na milhão Uhum E o balão de um milhão Ó Um docinho Todo mundo nervoso Todo mundo ansiosa Daqui já foi pra um lado e pro outro Aí vai lá pra cima Vem aqui pra baixo Todo mundo querendo que chegue logo a hora do... Já tô querendo tirar maquiagem Já fui o cabelo Já tô querendo molhar Já botei boné Já quero tirar Já tu quer trocar de roupa Então na luta aí Pela sua coca Pelo seu arroz Pelo seu pirão Pela sua farofa Porque esse aqui da minha terra Chama Vartura Eu digo o Farsa Diz o quê? Lula Vai trocar de roupa pro jogo A gente tá ansiosa dela, viu? Tá o look do jogo Bora pra esse jogo Uns acreditando no Vasco Em Bernardo Outros no Flamengo Em Sufista Outros indo embora Porque... Vocês podem acreditar Vou fazer o babado que vai ter Meu time é Bernardo, viu, querida? Bernardo Meu nome dele? Bernardo Bernardo Tá bom Meu time é Bernardo Ó, leva a lua de mamãe Ainda bem, né? Que eu não vou Cadê o negócio? Vamos jogar Ganhar nesse jogo Diga o telefone delas Que já vão Ele, como a roupa tá longa Vai amarrar o casaco, amor? Vai ter casaco? Vai assim não Oxi Vai de jeito nenhum Que loucura é essa? Vai de jeito nenhum Bora, minha linda Todo mundo tá esperando a live Minha linda Bora, goleiro Meu Deus A minha blusa ainda Que Sufista pegou Não vai, tá lá? Pegou Bora, gente Bora, Daninha Bora, gente Não tem que ficar pastorando Daninha Bora Vai tá, Daninha Só paga Ô, Daninha Consegui um casaco pra Renata Bora, minha filha Ai, não foi Que sujo Os cachorros Paga, gatinha Não tem top Ah, vou ter que emprestar, né? Gostou do meu tipo? Vasco Emprestou mesmo, né? Branco Já fechei a porta Vamos, vamos, vamos Mentira, né, mulher? Juro Camila que tava com dois pás e meia branco Aonde? Aonde? Ah, merda, fomei Pode ser, eu dobro Vai Põe ali, ó A gente correu Ela, ela era, ela era liberada agora No história, eu jurar tudo É, vamos ganhar uma cabeça de Sufista É o quê? É eu Casaco Que eu tava com o casaco Ele pegou de volta Eu tô pedindo de volta De quem é o casaco? Tá com ela Meu Ah Teu? É meu Meu Você tá falando que é teu Quem sabe pode cuidar, né? Também meu casaco Tipo, eu vou frio Mas a minha esportinha sentiu frio Bora, goleira Bora, goleira Bora A gente desenrolou um top Não foi de Flamengo Mas tá bom Mas sim, bora já Bora, 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 gilizar Bora, gente Bora, bora Tchau pra vocês Tchau, Lu Bora, bora, bora Tchau Beijo Até Bora, 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 gente Bora, bora, bora Bora, 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 bora Só a saiona Foi Meu Chegamos meus carregados Chegamos É agora É a hora É agora É a hora Amigo Pô, Gambim Maneiro Gostei Gostei, Gambim Maneiro Claro Tá vendo coisa? Olha Que é isso Tu achou lindo que tu fez isso 00 deles E foi que hora que tu fez isso que eu não vi A 01 é elas Eu sou a 02 0002 Não, não É Eu sou a 00 Aí tem a 01 e a 02 Ainda até que eu não sou nenhum dos 00 Bota o casaco Vai botar não o casaco, não? O senhor merece isso? Até o terror deles Infelizmente, nem delas, nem deles Só meu Vamos Deus abençoe que permaneça nessa fase Muito tempo Quando começar a namorar Igual essas meninas Essa menina Eu não namoro Eu não namoro também Ó, deixa eu dar uma disção Se vocês são personagens São personagens Não tô entendendo Vocês são uma faça pra aí O personagem é você Que fala mal das meninas Fica amizade com as meninas E depois tá acabando com as meninas Amor Existe uma diferença de personagem Para falsidade Peça mais de uma pessoa Que você demonstra Uma pessoa que você não é E falsidade está aqui, ó Que pessoa O barbeiro já chegou Porque assim que perder Já vai ser feito É aqui, cadê eles? Vem cá Olha quem chegou também Meu Deus Aí, ó A mãe e os dois irmãos Menina A torcida é forte? Massada Olha que saudade, né? Roubou meu filho de mim Hoje, meu Deus Fecha na goleira Eita Tô chocada com ela, menina Ela é um bofe mesmo Menina Será que é time B? Cadê? Cadê JV? Vai pro gol agora Pra ver se tu sabe agarrar Vai, JV agora A senhora tá Só dentro de bola, né, minha filha? Muito Perfeito, bobo Isso é reversão Fica naquele de lá, viu? Hora dele agora Vamos testar Vamos testar Eita Vai ser jogão Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Gol Meu Deus É pra agarrar Amor Agarra Não Vou ficar brava nesse jogo Já tô até vendo Eu Eu Não tô desse jeito aí O jogo não é esse jeito aí É pra agarrar a bola Isso Aí, ó Ponto, amiga Vai dar certo Vai, ó Aí, ó Ele errou Foi a trava, meu Deus Dentro da área não pode Não pode devolver pro goleiro Não, não pode Não tem recuado Não é churote Não pode Nada recuado Bolita com a bola Segue o lance Qualquer série de bola Começa no campo do adversário Que vai iniciar o jogo A bola sai na lateral Beleza? Na lateral No escanteio Onde só pode Nas quatro linhas Fechou Cinco falta, beleza? Deu cinco faltas A sexta não pode ser feita Cada falta Depois das cinco Será churote E o cartão amarelo Se caso, não tem chuteira Então não precisa Um pouco de amarrar Caso o jogador Sentir uma lesão Ele pode ficar Três minutos Só até ele ser atendido Beleza Deu três minutos Não levantou pro jogo Acabou E o outro cara O gente subiu a partida Dois tempos de quinze Ele chuteu Agora você Não pode se tocar A pele Porque ele sai com a mão Em jogo, sim Saiu de bola, não Porque saiu no fundo Só com a mão Mas se tu chutar a bola Normal com o pé Ele botar no pé Pode ir normalmente Se ele tocar a bola Pra você Não mete a mão De jeito nenhum E ele não pode sair Da área de treino Descarregado Já estamos ao vivo Comecei ao vivo agora Então eu vou postar O que é? Você não fala Boa sorte pros dois O meu jeito de boa sorte Vai, meu amor Acabou agora o primeiro tempo Dois a um Pra surfista Surfista tá ganhando E eu começo já a live Do segundo tempo E decisivo Quem vai fazer o nome Do outro na cabeça Tô gostando Rapaziada O Bernardo falou O meu jeito dele é bom Ele é bom Mas não tem maldade E também isso em cabeça Ele falou muito Ó Arrogância pra sair da queda Acontecendo Agora vim pros stories Saí da live Tava bugando aqui a internet Pra vocês assistirem Tá três a dois Passa o fita Será que o Bernardo Busca o empate Será que vem o empate Será que vem o empate Meu Deus Meu Deus Eita 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 Não, minha filha Beijo é Felinho Que é da colado Na moral Não, amor Solta o bofe Ouça A garra Não é um selinho Beijo colado Não A regra que tu Ei, ei Ei Moro É que o teu campo É que você tá ali mesmo Beleza Isso dá espaço Deixa eu te peitar Deixa eu te peitar Vai Vai Bernardo Vai Bernardo Eita Será que vem o terceiro? Será que vem o terceiro? Será que vem o terceiro? Que isso, quer? Que isso? Caraca Tem que derrubar Porque falta Tem que parar de chorar Pra jogar Olha só Jogador Ei, ei A maior é que o senhor Beleza? A maior é que o senhor Pra ser que ele aqui Deixa eu pegar pra fora Quando ele fez duas vezes Não vai pra fora Não vai pra fora Tá no pessoal Tá no pessoal Tá no pessoal É só o pó Só o pó Não é meu filho É só o pé Rojão Menina Rojão E... Sei lá o que Mas não aconteceu Eita Tudo normal E bora Eita Não, 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 não Tempo, beleza Tempo tá parado Vamos lá Falta quanto tempo ainda, hein? Tá em sete Vou marcar no novo Dois minutos Vai estar em dezessete Beleza? Dois minutos E aí, Bernardo Vai reagir, Bernardo Bota o croupede Pega o topo da Camila Pega, vai, toma Ah, não Tem Flamengo aí Eu tiro Eu tô estressada, viu? Vamos saber agora O que a torcida está achando Vamos saber agora O que a torcida está achando Aí Quantas faltas ele fez Tá pegando três Desculpa, juiz Mas você tá roubando Ele é flamenguista Certeza A mãe dele já sabe O juiz é flamenguista Olha, você tá armando Ó, filha lá Ó, a patota Foi quanto ali? Cinco, né? Eu pago dez Não, amor Eu quero jogo de real aí É verdade Também quero Não era pra ter juiz, não O juiz era pra ser eu O juiz era pra ser eu O juiz era pra ser eu Eu vou tomar ali O apito, viu? O cartão vermelho Porque deu a corrente O paquete E o cartão amarelo Porque deu a corrente O paquete Aí, dispulso Olha, entra ele Melhor Padrinha, para de chorar Eu te avisei Que o surfista vai ganhar Padrinha, para de chorar Eu te avisei Que o surfista vai ganhar Olha, eu te avisei Dei direito ao meio de dar treze Se arrumar Olha, arrumado Tu quer arrumado Aí, ó O que tu joga é lá Tá filmando aí Joga ali, meu filho É arrumado De saco de carne De saco de carne Vai, Dupi Vai, Dupi Eu falei da chuteira Mas ninguém escutou Eu avisei Tá com a chuteira no pé Ninguém quis Sai com a bola Será que o Bernardo vai deixar Fazer outro gol É agora Será que o Bernardo vai reagir Será que o Bernardo vai reagir Agora Será que vai ter empate Nesse jogo Vai, Bernardo Tem que dar uma reação aí Para dar uma emoção Tem que ter uma emoção Eita Agora foi Agora foi Agora foi Eu tô espancando O pobre do Bernardo Gente O que é chuteira O que é chuteira Ele vai pegar a bola daqui Ele vai dar um toque Sozinho Só ele no goleiro Eita Chuteira Chuteira É hora do chuteira Tem que eu sou Agora O que é chuteira O que é chuteira Que não sei o que Só ele o goleiro Chuteira Chuteira Amor A bola Bernardo Do suralto Bernardo Peijona Peijona É agora Gol Gente, batom, ficou emocionante Gol A batera que eu joguei, que eu fiz, aconteci, fui pra campo, me enxerguei Rá, rá, rá Rá Tô bom Foi pro de baixo Ah, é isso, ó, tá vendo, ó É isso que dá, tá vendo aí Tô seis minutos pra acabar o jogo Será que vai ter gol de sofista? Tá empatado, 3x3 Camila tá assistindo e não sabe de nada Rádio meio, rádio meio, Camila Será que vem agora? Eita, eita Do Vasco a bola Era juiz, cinco falta dele Cinco falta Mais qualquer outro Agora qualquer foto que ele fizer é churote de novo pro time no baixo Eita, churote, aquele churote do gol foi Esse negócio passa por baixo das pernas É não, mulher É que faz o gol, sim Eita, o que fez o gol de baixo das pernas É, eu que tô... Não, nós de hoje não dá nada, vem pra cá Agora bota um negócio de dança pra ver se nós nos sabes Segura aqui o carregador que eu tô nervosa Vai, mulher Eita, será que vai ter chur... Eu vou enqueijar esse Será que vai ter churote? Agarrou Tempo tá parado O goleiro se machucou O goleiro foi pegar, quebrou o pé, com a bola Bernardo tá com a bola Bora ver agora se vai ter gol de surfista, gol de Bernardo Se vai ter desempate Se vai ter o churote O que é que vai ter? Teve fora Não teve churote, mas teve fora Ele também tá subindo o ônibus do surf Ele só corta pra esquerda Entendeu? Será que Bernardo vai reagir? Quem fizer um gol, ganha Alguém faz gol Que isso? Tô sabendo jogar não? Vou jogar aí, viu Tô estressada Eita Churote O senhor pegou a jogar de segurar a corrida Churote Churote, é churote Hora do churote O Bernardo empaca o churote Eita Falta um minuto, hein Falta um minuto Gol Tempo tá parado Tempo tá parado Tempo tá parado Tempo tá parado Tempo tá comemoração Vai surfar, surfista Aqui é futebol, caralho Será que surfista vai empatar no último minuto? Será? 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 Menino tu viu? E essa é a minha cabeça A bolada Eita, vem mais um Vem, o Sufixo já parou aqui Será que vem o outro? Acabou o jogo? Acabou pela regra, ele não pode fazer isso Então deu 19 O que ganhou o Bicha? Ganhou o jogo de 4 a 3 Ganhou Ganhou Eita Lu Eu fui correr pra comemorar Eu machuquei Eita Lu, eu preciso ir no médico Machuquei, Italo, eu tô falando com tu Eu tô nem esboquei Eu não tava conseguindo andar É ele É ele, é ele É o Camilinho É ele Deu a lógica Só foi mais esforçado Porque, né Mas tirando isso, esquece Foi tudo, tá tudo normal pelo RJ Tudo normal Muda nada Cadê o Sufista? Cadê o Sufista? O barbeiro tá aqui, né? Correr não Vai atrás Vai embora não Vai embora não Vai ver que o Sufista perdeu Oi Tudo bem com vocês? São ótimos Maravilhosos To você do banco Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? sem toque, sem toque, sem toque, seu filho é o bom, quem ganhou, quem ganhou, quem ganhou, quem ganhou, quem ganhou, agressão, homofobia, macomofobia, o barbeiro tá aqui já, sabe o nome, o barbeiro tá ali ó, tá agressão amiga, ele disse que não tá conseguindo andar, olha o nível de drama do meu marido, segredo, compraram o Mac, tá negociado, mas eu não consigo ir, não, você ia conseguir agora, eu não consigo ir, 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 me deixa descansar, não, ou você manda ela tirar, tira isso agora, tu quem me deu, eu não te dei, foi pra tu segurar a mulher, ele evita problema, ele é o ganhador do jogo e ela, e ele já tá com o cordão do outro na mão ó, eu ganho e me ferro, ela disse que tava esperando, alguma despidialzinha pra ela, você vai ficar de cachorro com essas histórias viu, onde é o Mac, eu tava brincando, tem não, não disse que tu conseguia andar, tem Mac coisa nenhuma, é drama, meu amor, é você com seus B.O., eu vim pra cá ver o futebol, Camila, o menino tá cansado, para, eu tô pedindo, eu tô pedindo, eu tô mandando, bora tirar, que é isso, comado, bora, 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 sem problema, não trama fica shigo né não é, agora depois tu vai pedir eu pedindo as coisas a ela viu, tu me gritou foi, tu me gritou tá certo eu vou pedir ela agora, pra rir, f cognitive mira chegou ali ó vamos ver se vai fazer o cabelo né agora você vai cumprir agora eu compro combinando tem que ver ver aqui bem não bernardo time b é o meu deus que bico e se ela só não tem que pintar de verde não é isso que ele já tava querendo tirar isso mesmo vai junto com ele galera vai junto com ele viu e sabão não 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 perdi porque eu perdi para caraca bora meu filho começar então não tem é vai só o b aqui e a pipi tá lá lavando eu vou abrir a caixa de ferramenta para ele saber né eu sou imparcial amor aqui a roupa eu sou imparcial entendeu ele também do mesmo jeito é parcial né que ele tá do lado do time de queda do lado do meio a não estender quem fizer o primeiro gol para de perturbar a outra não a tem que pegar a outra que perder para de perturbar a outra a quem ganhar leva não tem como não vai ficar demorar para de botar a galera lógico vai a caminho escolher e aí saíra né agora tá batendo outro tô brincando depois marca esse jogo de vocês depois marca um jogo bonitinho ela quer jogar Camila quer jogar com ela o que é dele diga que não é bem menúsculo não que eu fui na bio dele tem agenciado por quem ainda olha escutar de dois é e o h claro bec é bec 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 eu era bom colocar é ele é não tá dizendo que é ele é esse e essa madrinha dona de todas as teorias da conspiração ainda deu errado diminuir o valor de tia daram cinco ao máximo acho que eu vou me dar a marcar mais eu dou um cinco pelo certo deixa eu passar tudo tem que pagar 50 mil para ele depois do marmotor olha ele esse truque aqui gente ó cadê o nome b aqui gente fazendo cocó também né tava todo mundo de cocó hoje se não botar a luz é trouxe o barbeiro também amigo dele não sente não meu filho quem trouxe foi então madrinha hashtag do barbeiro tava com sono e escreveu em mosaico junto com o hebraico ainda botou o sete que é o de sofista como é que ele perde de volta no meu nome o sérgio fiz ontem arrumadinha de chá 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 primeiro aí usando que sabe escrever bem favor no rio sem tá com sono viu se inscrever em mosaico hebraico vamos embora agora dá um oi aqui gente aqui ó ó e agora simbora volta de carregadinho que tem ali olha isso aqui ó e aqui só para te ver e aí o meu deus o que é isso gente pelo amor de deus e a porta de ir para casa aproveitar o último dia últimas horas lá naquela casa que eu digo que vou embora do nada não vou embora sempre bom e aí tudo bom foto bora é um sono é um sono é um sono é o que menina amada tava no coxinho menina alivia também carro vem menos gente agora o jogo sugou a energia de todo mundo é puxar esse jogo e mulher de falar de uma proposta tu não deixa eu ligar até bom conta já que não teve o jantar e tem que passar uma pessoa não é não com a gente lógica falar que nem postou nos estados lógica não é não sei não virei vascaína amor agora lógica aí ó beijinho se me ver agora é assim né é papo papo neles é porque é assim eu eu postei aqui nos outros histórios quero namorar viu que você vai pedir um namoro ou se dá pelo amor como é assim não tô brincando ela é emocionada a gente combinou que o que que quem quem acha o jogo ia ter um jantar muito especial o jantar especial vai ser lá na minha casa vixi maria como ela tá para frente só que aí tudo indica que a gente vai embora amanhã se a gente foi embora amanhã ele vai com a gente não tá mandando tá Camila tá bom vai família também né porque é claro a senhora não tem autorização dele amor como é que ele vai é óbvio que a família eu vou falar nada e como não teve o jantar é a senhora que paga a passagem roxo é a senhora milionária olha eu confirmo tá nem querendo subir vai subir agora só porque eu disse que a mamãe vai pagar a passagem quer ver vai 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 não subiu vai vai subir agora ele mandou parar peraí 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 eu mandou parar eu vou arrumar